Já ouviste falar do WhatsApp daqui? É uma nova forma de ir ao banco através do WhatsApp de forma simples, rápida e segura. Onde podes aceder à tua conta e fazer transferências, pagar serviços, comprar credelec, recargas e muito mais. Com o simples olá ou a palavra daqui. BCI. É daqui.